O que vocês duas estão fazendo em frente ao quarto do Emya? É, é que, é que... Pra ser realmente sincera, essa pessoa, ele nunca mostrou seu rosto pra eles. Quando queremos falar com ele, ele finalmente vai para outro lugar. Eles estão saindo, ativando o Fantasma 9, de agora no escuro. Com isso, os salvos se tornarão imensíveis. Agora, agora, Iri, Mestra, venham até aqui. Você está usando o Fantasma 9 pra isso? Hum, perfeito. Agora ninguém pode nos ver. Incrível, posso esconder todo mundo com isso. Isso é impressionante. Nossa presa está seguindo até a sala de controle. Vamos seguir ele. Câmbio. Câmbio. Hum, parece que ele que gosta de tornar com base, o compadre. Emya, você, Warcher que acabou de soltar um suspiro de alívio. Sim, você. Outra visita surpresa. Bom dia, Espiritu, eu vou começar. Posso me ajudar? Você é o único que está disposto a me tratar como um verdadeiro espírito heróico. Eu fico muito feliz. Eu adoro ali a te dar alguns caranguejos de presente. Mas primeiro, do que vocês conversaram agora há pouco? Eles estavam apenas perguntando sobre o meu consumo de mama. Eu respondi da forma que eu podia. Isso não é mal. De fato, é mal. Bem, deixa eu falar então. Miau, adeus, é miau primeiro. Ó, sério. Eu deveria te chamar de segunda, em vez de... Bem, não importa. Até mais. Tá? Senhorita de agarmente, por favor, espere. Droga, nós perdemos ele. Estou bem chateada agora. Ah, que louco. Você parece feliz. Bem, é estranho, é verdade. Eu sempre me perguntei se ele estava sozinha e chateia, mas acho que me preocupeu demais. Talvez seja somente meu ego. Eu pensei que ele ia precisar de mim ao seu lado. Eu sou uma mulher avarenta, não sou? Sim, claro. Preciso me lembrar de que ele é só uma mulher casada. Não pensar que você fala de si mesma como uma mulher casada e tudo mais, já gosto de se sentir derrotada. Estou certa de que posso vencer em um mundial de verdade. Vamos nos divertir juntas em outro momento. Yeah! Bem, obrigada pelo passeio. Elas finalmente se foram, não é? Finalmente. Que inferno. Duas servas do tipo divino. Parece que gente potente esteja em mim. Um, Irsylvan Eisberg. Dois, Jagormen. Parece que essas duas têm algum interesse em comum, o que é bem óbvio. Elas não querem me ver isolado por algum motivo. E, portanto, tentaram iniciar conversas comigo. Elas tinham cuidado, que é da conta delas. Eu não me importo se elas conhecem outro eu de outra história ou o quê. Eu não sou esse mesmo eu que elas lembram. É, talvez não seja. Mas, eu penso que em vez de ser uns contratos estranhos, Nessa relação seja o inimigo que leva no destino. Apesar de que, pra você, possa ser somente um conto. Então, querido, você também tem orado no meio de tempos internos, não é? Não me vale o gosto de outra pessoa dessa forma. Você tem o redor de um assassino. E mais uma coisa. Pode, por favor, parar de ver a minha mente? Você pode deixar natural ver a mente dos outros, sendo tão poderosa. Mas, não passe de um estômago pra mim. Desculpe. Eu não quis incomoder você. Eu não vou te pedir que demonstra o interesse por mim. Mas, sabe? Pra você isolado, é muito doloroso. Isso é problema seu. Tenta. E, é problema meu se eu me erroso a conversar com os outros. Querido soco... Não me chame por esse nome. Entendo. Você parece conhecê-lo. Por favor, saia do meu quarto agora. Irissil Von Eisberg. Entendo. Me... Desculpe. Tirei... O assassino. Finalizamos.